Meus amigos, irmãos em Cristo Jesus, eu faço o convite para que você que nesse momento está assistindo essa programação possa visitar as nossas mídias sociais, o nosso Instagram, você possa também se inscrever no nosso canal do YouTube, o nosso Facebook, você possa estar ligado em tudo aquilo que está acontecendo aqui. Hoje em dia o Brasil e o mundo ficam bem perto, através das redes sociais, através da internet, nós podemos estar juntos e sentindo o avivamento, o avivamento que acontece aqui no Ceará, você sentindo aí no sul do Brasil, você sentindo no exterior e nós podemos estar mais juntos. Então participa conosco, se envolva na obra e não esqueça, nós somos Igreja do Senhor Jesus e nós somos pentecostais até o final. Fica na paz. Seja um cristão mais preparado para expressar a sua fé. Faça cursos completos de Teologia, Hebraico Bíblico, Preparação para a Escola Dominical, Estude a Palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Meus irmãos, paz do Senhor. Quero refletir com vocês em uma passagem bíblica. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Capítulo de número 6. Enquanto você busca o texto, eu quero glorificar a Deus por essa oportunidade. Estar aqui cultuando com vocês e sentindo a presença do Espírito Santo, que já é uma verdade em nosso meio. É muito bom, é muito agradável. O clima espiritual está, apesar de não ter tanta gente agora pela manhã, mas o clima espiritual está agradável. Então o ambiente está propício para Deus se fazer sentir e se derramar no meio de nós. Eu sou oriundo da cidade de Porto Seguro, Bahia, mas moro em Curitiba há seis anos. Sou membro ativo da Assembleia de Deus em Curitiba. Meu pastor-presidente é o pastor Wagner Tadeu dos Santos, Gabi. E eu sou o alvo de muitos milagres da parte de Deus. Dentre tantos, o milagre do matrimônio. Não foi fácil, mas eu casei, porque Deus faz coisas milagrosas. E os solteiros que estiverem aí, eu libero uma palavra profética para a tua vida. Se eu casei, tu também casarás, tá bom? Ainda que seja um dia antes do arrebatamento da igreja, o milagre acontece. Quero deixar a saudação do pastor Wagner Tadeu dos Santos, Gabi, ao pastor Reuel Bernardino, a toda a diretoria dos Gideões. Deus abençoe, pastor Henrique, muito obrigado. Pastor Rafael Pereira, meu amigo lá de Pouso Alegre. Deus abençoe. Pela graça de Deus, eu sou idealizador do projeto Eu Acredito na Minha Geração. No ano de 2016, escrevemos este livro. A nossa página nas redes sociais, em especial no Facebook, está com 2 milhões e 500 mil seguidores. Estamos aí até fazendo a cobertura do Congresso dos Gideões através da página, através do Luciano Antunes, do Portal Gospel. Este livro aqui vai estar ali na loja da ungida e delicada da cantora Elisa Custódio. Você pode adquirir depois, se abençoar, me abençoar, e todos nós saímos abençoados. Amém ou não amém? Capítulo 6, meus irmãos, o versículo é o versículo de número 8. Deixa eu trazer a saudação também do meu pastor ali na Congregação de Vila Esperança, o pastor João Alves da Rocha, mais conhecido como Jalu, minha esposa que a esse momento está em intercessão pelas nossas vidas, para que através dessa palavra o Senhor possa nos convencer e também nos levar a uma reflexão a respeito de missões. Capítulo 6, o versículo de número 7 e o versículo de número 8 e 9, está escrito assim, Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe, Duzentos dinheiros de pão, não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco? E um dos seus discípulos, chamado André, o irmão de Simão Pedro, disse-lhe, Está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas o que é isso para tantas pessoas? E disse Jesus, Mandai assentaram os homens, e havia muita relva naquele lugar, assentaram-se, pois, os homens, em número de quase cinco mil. Esse é um dos mais fascinantes episódios do Evangelho de Jesus Cristo. Estava falando da primeira multiplicação de pães e peixes. Nessa feita, Jesus multiplicou cinco pães e dois peixinhos. Jesus estava, em especial, na cidade de Tiberíades. Tiberíades era uma região distante e longíqua de todos os povoados, cidades e aldeias. O povoado mais próximo ficava a 14 quilômetros, que era a Betissaida, onde Filipe residia. Jesus, ele foi para Tiberíades, não cumprir mais uma missão como de costume. Também não foi expulsar demônio, curar enfermos, não foi ressuscitar mortos, nem purificar leprosos. Jesus, nessa feita, vai para Tiberíades, buscando um descanso para o seu corpo. Porque, apesar dele ser um ser divino, todo poderoso, ilimitado, ele estava em um corpo humano. E, na condição de ser humano, o seu corpo tinha as necessidades básicas. Ele se cansava, ele tinha necessidade de dormir e ele tinha necessidade de descansar. Nessa feita, ele vai para Tiberíades, porque ele quer descansar, ele quer repousar. Por este motivo, quando ele sobe na cidade, ele chega em Tiberíades, ele sobe na montanha para não ser localizado por ninguém. Se você ler o contexto, vocês vão perceber que os discípulos também estão cansados. E é aqui que eles retornam da viagem missionária, quando Jesus comissiona o I-70 de dois em dois e delega sobre eles poder e autoridade sobre toda a obra do mal. Os discípulos estão retornando dessa viagem missionária também cansados e fadigados, necessitados de descanso. Jesus percebe essa necessidade, sobe na montanha de Tiberíades para descansar. Mas o descanso deles são interrompidos mediante um barulho que pode ser ouvido à distância. Houve um furo em questão da localização geográfica de Cristo, que uma multidão saiu ao encontro dele lá em Tiberíades. Se você prestar atenção no texto, vocês vão perceber que os discípulos, eles se sentem incomodados com a presença da multidão, porque a multidão iria atrapalhar o descanso deles. E vocês vão lembrar, porque é nesse episódio aqui que eles chegam até Jesus e dizem, Senhor, nos dê autorização, nos dê permissão para nós dispensarmos essa multidão. Porém, Jesus não dá autorização alguma, Jesus não dá permissão alguma. Jesus permite que a multidão chegue até eles e Jesus dá toda a atenção possível para aquelas pessoas. pregando, ministrando, orando e abençoando aquele povo. Porém, é de se notar que aquelas pessoas vão ao encontro de Jesus com as suas necessidades pessoais e individuais. E é verdade, Jesus supre as necessidades pessoais e individuais daquela multidão. Mas Jesus dá tanta atenção para aquelas pessoas, que surge agora uma necessidade coletiva. Todos estavam necessitando das mesmas coisas. E isso era perceptível através do semblante deles. Por esse motivo, Jesus chama Filipe de Canto, que era o morador mais próximo em Bethsaida, e disse, Filipe, essa gente está com fome. O que nós daremos de pão para este povo comer? O que nós daremos de pão para este povo se alimentar? Filipe diz, Senhor, 200 dinheiro de pão seria insuficiente para alimentar essa gente. Porque, segundo a narrativa de João, era quase 5 mil homens que se assentaram. Segundo a narrativa de Marcos, era quase 5 mil homens que se assentaram. Mas Mateus é mais específico dizendo, os homens que se assentaram eram quase 5 mil fora mulheres e crianças. Ou seja, existia uma multidão de mais de 10 mil pessoas famintas e precisavam se alimentar. Jesus estava dizendo aos discípulos, o que é que nós trouxemos para alimentar essa multidão? Filipe diz, Senhor, nós não temos nada. E ainda que tivéssemos 200 dinheiro para alimentar todas essas pessoas, seria insuficiente para elas. Mas aí o André, o irmão de Simão Pedro, aparece dizendo, Senhor, enquanto o Senhor estava conversando aí com o Felipe, nós também percebemos que a multidão está faminta. Por esse motivo, nós saímos procurando no meio dessa gente, pessoas que trouxeram alimento para que nós pudéssemos unirmos, juntarmos e repartirmos com essa multidão. Mas, Senhor, por incrível que pareça, no meio dessa multidão, nós não encontramos ninguém que sequer trouxe um lanchinho, a não ser esse rapaz, como diz lá na Bahia, trouxe aqui 5 pães e 2 peixinhos para a sua merenda, para o seu lanche. E ele ofereceu esses 5 pães para o Senhor, para que o Senhor decida fazer alguma coisa para essa multidão. Aquelas pessoas, mais de 10 mil pessoas foram ao encontro de Jesus, em busca dos seus interesses, curas, milagres, portas abertas, vitória, triunfos, sucesso. Foram em busca de Jesus para que Jesus suprisse as suas necessidades e alguns deles. Iam em busca de Jesus para que Jesus suprisse os seus caprichos, que em algumas vezes são totalmente imbecis e desnecessários. Mas, em contrapartida, aparece um rapaz que percebe que a multidão está faminta e precisa de pão. Ele olha para os seus 5 pães e 2 peixinhos e começa a dizer, a multidão está faminta. Isso aqui é apenas para o meu lanche, mas eu não vou ficar indiferente com a necessidade dessa multidão. Olha, André, o que eu tenho aqui é esses 5 pães e 2 peixinhos, mas se é para compartilhar com a multidão, eu ofereço o que eu tenho e compartilho para eles. Ainda que eu coma apenas um pedacinho, mas eu vou me importar com a necessidade da multidão. Eu vou me importar, eu vou me importar. Deus está em busca de alguém que se interessa pelas necessidades de alguém. Existe uma multidão, quando eu falo de multidão eu falo do mundo que está faminto. E o profeta já dissera que haveria de chegar um tempo que as pessoas sentiriam fome, não de se alimentar de pão, mas teriam fome da palavra de Deus. 90, se você pegar algumas estatísticas feitas pelo missionário transcultural Josué Irião, alguns anos atrás, ele vai dizer que ainda há 2 bilhões e 300 milhões de pessoas que nunca ouviram o nome Jesus. morrem diariamente no mundo cerca de 119 mil pessoas, sendo 4.980 por hora e 165 por minuto. E pasme vocês, 97 por cento dessas pessoas estão com os passos direcionada ao inferno. Existem 16 mil e 810 povos éticos e sociais que estão perdidos, que nunca ouviram falar o nome Jesus. Somente na Ásia Meridional e África Central são 880 milhões de pessoas. 96 por cento inteiro do mundo está nas mãos do diabo. Você vai à Índia e você vai encontrar 330 milhões de deuses, missionários pregando na Índia, em Mandras, em Bombem. Aí alguém chega e pergunta, em nome de qual Deus você está pregando? Ele diz, eu prego em nome de Jesus. E eles dizem, nós não precisamos mais de nenhum Deus, porque nós já temos 330 milhões para nós adorarmos. Mas a verdade é, existe um mundo de almas faminta, precisando do pão da vida, que é Jesus. E Jesus está vocacionando alguém no meio da multidão que vai em busca dele, para levar pão para essa multidão. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós pregamos aqui porque nós queremos status. O nosso problema é que nós pregamos aqui porque nós queremos holofotes, aplausos e fama. E muitos querem ser uma celebridade. Mas nós temos que entender que nós não somos popestares gospel. Nós somos alguém em que Deus confiou algo que alimenta uma multidão de pessoas ao redor do mundo. Nós não podemos ficar indiferente com a necessidade da multidão. Você não pode ficar indiferente com a necessidade do mundo de saber quem é Cristo. Os nossos interesses mudaram. Os nossos interesses hoje não são mais almas. Nós pregadores, quando vamos pregar hoje, os nossos interesses não são almas. Nós queremos pregar a melhor mensagem para nos destacar e voltar no evento, no culto, no congresso. Sem se importar que naquele evento existe uma alma faminta por Jesus. Mas nós não podemos ficar indiferente com a necessidade do mundo de saber quem é Cristo. Por favor, diga para alguém que está ao seu lado aí. Não fique indiferente com a necessidade do mundo. E o caso é tão sério, eu já encerro. No ano passado, 2017, 2016, lá em Curitiba, no bairro do Uberaba, por um projeto que o pastor Maico Moré faz da extensão dos ideões lá em Curitiba, nós fazíamos um culto ao ar livre junto com um trabalho social. E todas as vezes que nós fazíamos aquele culto ao ar livre e fazíamos o apelo, vinha almas sedentas querendo a Cristo. E eu nunca vou esquecer o ano passado quando eu terminei de falar àquele povo que ficava nos ouvindo. Uma mulher, senhora, embriagada, saiu correndo, me abraçou e disse, eu preciso de Jesus, eu quero Jesus de novo, eu sou dependente dele, eu sei o estado e a condição que eu estou, mas eu estou desse jeito porque eu não tenho Jesus. As almas querem, as almas têm fome dele, mas como ouvirão se não há quem pregue? Mas como pregar se ninguém se dispõe a ir? Mas como crerão naquele de quem nada ouviram? Será que tem alguém aqui como aquele rapaz com cinco pães e dois peixinhos para dizer, eu não tenho muito, mas o que eu tenho eu estou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Pai, Senhor Jesus, povo de Deus, eu aposto Luiz Henrique, quero fazer um convite para que possamos estar juntos em grandes congressos, em grandes conferências de poder que nós faremos aqui no nosso estado do Ceará. Inauguramos há pouco tempo atrás uma das maiores catedrais de avivamento do Brasil, uma catedral para 25 mil pessoas sentadas, 40 mil pessoas em pé. Você pode imaginar tremendo tudo, a glória de Deus descendo e muitas famílias sendo impactadas. Então, pastor, você que é ministro do Evangelho, você, meu irmão, me assiste nesse momento. Eu faço o convite para que você venha conhecer de perto o nosso trabalho. Um trabalho que envolve a ação social, onde muitas pessoas têm sido recuperadas do tráfico, da bandidagem, da droga, do alcoolismo. Muitas famílias têm sido restauradas pelo poder de Deus. Então, venha, venha estar conosco, venha participar dos nossos congressos, das nossas conferências, venha estar conosco e conhecer mais de perto o nosso trabalho. Eu fui liberto vício da cocaína, eu fui curado de transtorno bipolar, depressão em alto grau. Sim, o Senhor Jesus me tirou da lama, da sarjeta e fez de mim o ministro do Evangelho, para que eu pudesse proclamar a verdade que liberta. A unção, o poder que desce do céu, que cura e que transforma as pessoas, que muda o temperamento, que transforma no caráter. Então, venha você fazer parte desse grande avivamento. Está aí o nosso endereço. Vou estar passando imagens aí, que você vai se alegrar com o que Deus está realizando aqui no nosso estado. Um grande abraço e aguardamos você aqui. Fica na paz.